Ok, vou fazer uma review de uma home aqui pra vocês, essa daqui é a melhor home que eu já peguei no Nexus 7 até hoje, era uma mistura de duas homes, como vocês podem ver aqui, Cooks and Twins, o canal que eu estou usando é o Bricked, que já vem instalado, instala junto, versão do Android logicamente 4.1.2, ok, vem com poucas aplicações instaladas, como vocês podem ver aqui, eu instalei o Asphalt 7, eu instalei o Quadrant, o Home2Box e o YouTube, todo o resto já veio instalado, vamos vir aqui nas opções, você tem aqui dentro de interface general, você pode escolher a notificação aqui, você pode escolher o fundo de tela, você pode escolher a transparência do fundo de tela, aqui agora ele desapareceu, ok, você tem mais umas opções, Power Menu, que é esse daqui, você pode tirar todas as opções que você está vendo aqui, então eu posso só escolher aqui, colocar o mínimo, isso aparece o Power, ok, vamos chegar nisso depois, temos aqui a barra de notificações, podemos mudar a bateria, agora ele está o símbolo da bateria, eu posso colocar só o texto, seco mod, tem várias opções, eu posso colocar a bateria no lugar do botão para limpar as notificações, tem umas opções, eu posso colocar a barra, a barra indicando a bateria, e tem outras opções, como mudar o relógio, o ícone do Wi-Fi, aqui são esses widgets aqui, eu posso, como sempre, escolher quais vão aparecer ali, e eu também posso escolher a ordem deles, ok, e tem opções como para ele fechar quando eu apertar, quando ele escolher, quando eu escolher algum, temos também as opções deles, você pode escolher o layout, você pode escolher, ops, aqui são outros, é outra lista, na verdade, agora eu tenho os dois, se necessário, mas você pode escolher quais você quiser, ok, lock screen, eu tenho o palco de parede, o relógio, posição do relógio, eu também posso escolher os atalhos, certo? Sons, posso colocar uma função para quando você colocar o fundo de ouvido, alguma coisa assim, e tela, notificação você nunca vai usar, e isso daí, isso é tudo para a interface, você tem aqui, você tem aqui o launcher, o launcher, tem várias opções, é o trebuchet, né, aquele do sound mod, está escrito aqui, sound mod, nada de novo, você tem várias opções, ela é bem rápida, o launcher, você tem o film chooser, certo? Então você pode colocar qualquer tema, baixar o tema e aplicar, para ele entrar em silêncio em algumas horas, os profiles que também tem no sound mod, performance, você tem aqueles tweaks de memória, e também o controle da CPU, agora está até 1.5 GHz, 1.6 GHz, o crack do canal, você tem todas aquelas opções, e aqui que está o grande tchan, que é o paranóide, que é o marrom, aqui você tem todas as opções dela, aqui como vocês podem ver, a barra pequena, a barra encolhida, os botões grandes, e o menu, desse jeito, meio que tablet, a outra coisa, é que você tem informação da memória, aqui embaixo, e esse botão aqui, se você apertar ele, você fecha todas as aplicações abertas, com uma animação legal, eu mostro para vocês, prestar atenção nos menus, eu estou no stock, que é o que já vem no Nexus 7, agora eu vou mudar para o Hybrid Off, ele vai desligar, ligar, e quando voltar, vocês vão ver, uma pequena diferença, essa daqui é a animação de boot, eu vou colocar para vocês verem só a primeira vez, e ver o tempo que demora para ligar, e outra coisa que eu esqueci de falar, é que a câmera, filma em 720p, o que é bem legal, que é uma mod, que já está implementada, agora, a interface não mudou muita coisa, aqui continua mesmo, mas se nós fomos no menu, agora ele completamente, como se fosse um celular, certo, você não tem aquele menu menor, e aí você escolhe e vai para o outro, essa daqui é uma das opções, eu vou colocar a próxima, que é telefone, ele vai ficar exatamente como o telefone, e eu vou colocar mais rápido aqui, para vocês não terem que assistir isso, ok, agora eu tenho os três botões aqui, como sempre, agora a barra ficou um pouquinho menor, e aqui eu tenho como se fosse um telefone, certo, a barra grande, os digits em toda a tela, e como se fosse um telefone, eu posso, eu não sei porque, ele separou, mas as letras estão bem pequenas, agora eu vou mostrar o próximo para vocês, que é o tablet Y, ok? Ok, aqui estamos já de novo, e como vocês podem ver, agora eu tenho o menu aqui embaixo, os botões aqui embaixo, eu não tenho a barra aqui, está tudo aqui embaixo, ok, e é isso aí, agora eu vou colocar as letras maiores, só para vocês chegarem melhor, Ok, então, e aqui tem o último aqui, que é também o tablet, só que você tem menos ícones, você faz um tablet menor, a impressão de um tablet menor, aqui você vai ver cinco ícones, aqui você vai ver quatro ícones, então é um pouquinho maior, depois aqui tem outras opções que eu vou mostrar para vocês, Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o navigation bar, então a coisa aqui é que você pode colocar todos os botões que você quiser, até sete, que é muito mais do que os outros, E ele fica no tablet menor, que não ficava antes, você colocava, mudava DPI para 160 e os botões sumiam, e esses botões aqui você pode configurar eles, tipo aqui eu vou colocar, não, eu coloquei o mesmo, vou colocar o search, aqui eu vou colocar menu, aqui eu vou colocar outro, power, aqui o app, como vocês podem ver eu tenho todos esses botões aqui, e eles são todos funcionais, eu apertei o search, home, menu, esse daqui deveria matar a aplicação, mas como aqui eu estou no launcher, não faz nada, e aqui é o power, Então é bem interessante, você pode usar em todas as modalidades, vou voltar para três, aqui eu vou mostrar uma outra opção bem interessante, YouTube, como todas as outras aplicações, aqui como vocês podem ver, está na modalidade telefone, é como vem todos os telefones, porque o Nexus 7, ele, o software dele parece com o do telefone, vai ser aqui, essa daqui é a visualização dele, e se você girar você vê, o vídeo em full screen, se eu voltar nas opções aqui para Android, apps, eu posso mudar as opções para cada aplicação, eu posso vir aqui, opa, YouTube, não sei porque eu não consigo mudar isso daqui, não sei usar isso daqui, ou você vem aqui, e se você colocar em 720, aplicar, lançar, eu abri a aplicação, e como vocês podem ver, eu mudei a aplicação para o modo tablet, essa daqui é uma função que só o Paraná Android tem, e que o desenvolvedor conseguiu colocar nessa home também, fez uma port, são duas homes e uma só, então você pode mudar as opções para cada aplicação, se você tem uma aplicação que fica melhor no modo tablet, você pode colocar ela no modo tablet, se você quiser ela em modo telefone, você pode fazer isso, você tem opções de backup, restaurar os outros backups, muito completa, tem todas as opções que você vai precisar, e é isso daí, o único glitch que eu vi até agora, se você levantar aqui, para ir no Google Now, é como se a barra estivesse no meio, você vai para o Google Now, não tem nenhum problema, mas não aparece aqui nesse canto, para quem usa o tablet mode, outro bug aqui, é esse daqui, é esse daqui, ele repete as coisas, só nessa aplicação que eu tive esse problema até agora, para resolver esse pequeno problema, você vem aqui, a develop options, como vocês podem ver, eu tenho, aqui tem muitas outras opções, como a densidade da tela, que é o DPI, você vem aqui embaixo, em Force GPU, e aí você abre a aplicação, não tem nenhum problema, essa daqui é a primeira aplicação que eu instalo, quando eu acabo de fazer o flash, então, eu pesquisei no próprio, no próprio Threat, no próprio fórum, ele dá a solução, então, bem legal, e é isso daí, ótimo home, super estável, não me deu nenhum problema até agora, e fui!